O mês de janeiro chegou e com eles novas contas para pagar. É IPTU, IPVA, para quem tem filho, as compras do material escolar e tantos outros gastos que chegam no começo do ano. O segredo para a Boa Saúde Financeira é planejar e definir prioridades, orienta este consultor de finanças. Primeiro é você definir prioridades de gastos dentro do ano ou dentro do período que você está fazendo. E o segundo ponto seria você fazer uma gestão eficiente do teu dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, nós estamos falando em dinheiro, cartão de crédito e cheque. Então o primeiro passo seria as pessoas no início do período ou quando elas iniciarem essa gestão financeira, elas definirem quais são as prioridades de gastos. A prioridade de gasto é compra de veículos, é compra de casa, quais são esses gastos prioritários. E depois, conforme esses gastos, elas fazerem uma boa gestão do dinheiro, do cartão de crédito e dos seus cheques. Então esses seriam os dois pontos fundamentais para a confecção de uma boa saúde financeira das pessoas. Seguindo estas orientações, ele garante que é possível prolongar sim o salário até o final do mês. Você fazendo essa situação das prioridades e da gestão financeira, você consegue trabalhar as suas questões, você consegue trabalhar a sua questão financeira. Por quê? Porque hoje é muito fácil você desenvolver um orçamento. Você pega um Excel que todo mundo tem acesso, hoje as mídias ou os recursos eletrônicos estão disponíveis. No celular você tem aplicativos que fazem orçamento, no iPad, no iPhone. Então as pessoas podem fazer isso. Elas podem detalhar todos os seus gastos no mês, as datas que vão ser gastas e vão detalhar todo o seu salário. E com isso elas vão programar as melhores datas para pagamento, as melhores datas para recebimento e daí ter os 30 dias com o seu salário para gastar de forma eficiente.